TV Onda Verde Brasil, você está no programa Degrau da Cidadania. Do meu lado está aqui Edgar, grande representante do ConiSul. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui prestigiando o evento de vocês. Beleza. Edgar, conta um pouquinho desta entidade que você representa. Em primeiro lugar, o meu nome é Edgar Cruz, eu sou superintendente do ConiSul. O ConiSul é um consórcio dos seis municípios da região sudoeste da Grande São Paulo, que envolve o Taboão, Embu das Artes, Tabecerica, São Lourenço, Juquitiba e Embu-Guassu. E é uma área, é uma extensão territorial em torno de mil quilômetros quadrados, com uma população estimada de um milhão de habitantes. E nós nos unimos para desenvolver políticas regionais, políticas para toda essa região, para beneficiar toda essa região. É uma área extremamente difícil de ser trabalhada, porque é a área de preservação de mananciais. A gente tem algumas dificuldades, mas através dessa união a gente está conseguindo abrir algumas portas, como a universidade, como uma usina de lixo regional e outros projetos que a gente está trabalhando. Muito bom. Edgar Cruz, que é um membro efetivo da política da região, e ouvi comentários que você é pré-candidato a prefeito. Isso é verdade, Edgar? Ou é só boataria? Ó, fico feliz que alguém lembrou do meu nome para dizer isso sobre a minha pessoa, mas eu sou pré-candidato a vereador, né? Eu acho que tem muitos candidatos hoje a prefeito na cidade, pessoas boas, que já estão na política há muito mais tempo aí, lutando, e eu acho que vai ser uma disputa muito dura, né? E a gente está preparado para ser candidato a vereador e também é aberto aos diálogos, né? Já que citaram o meu nome, a gente está aberto aos diálogos aí. Quem sabe sobra uma beiradinha aí, né? Com certeza. Olha, e pessoas do alto escalão aqui da cidade de Tapicílica da Serra me falaram com toda, assim, um ponto muito forte, que inclusive até o atual prefeito, que tem um carinho imenso por você, Edgar Cruz, seria honrado em tê-lo realmente nesse hall de pessoas que foram citadas como futuro prefeito dessa cidade. Até pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento aqui em Tapicílica da Serra, as pessoas realmente sabem reconhecer quando existe um grande valor. E é lógico, eu gostaria de deixar claro aqui que o PV está aberto, se você sinta-se convidado a fazer parte da nossa legenda, se realmente estiver e tocar o seu coração, o Partido Verde está de braços abertos para que você venha participar do nosso partido. E se não vier, que Deus abençoe aí o partido que você for, porque nós sabemos realmente do seu caráter, da sua personalidade e que realmente venha a concretizar que essa cidade tenha você, ora como prefeito ou ora como vereador. Fico feliz, agradecido pelas palavras. Você sabe que eu estive num jantar há um mês e pouco atrás, num jantar de comemoração do PC do B, e lá eu encontrei o Pena. E eu bati um papo com o Pena, e ele perguntou aqui do Jorge, porque o Jorge foi do PV muitos anos, e eu falei para ele, o Pena, eu fui o primeiro vereador do PV Tapicílica da Serra e na região, porque na época que o Jorge era do PV, ele convidou, naquela época a gente podia trocar de partido com mais tranquilidade, aí ele me convidou para ir para o PV, eu fui para o PV e fiquei dois anos e meio com o vereador do PV aqui em Tapicílica da Serra. E quem sabe a gente volta, né? Ó as origens aí, o bom filho volta a casa. Lembrando sempre aí que o Partido Verde, é, lógico, tem um carinho especial, não só aqui em Tapicílica, mas no mundo inteiro, porque o Partido Verde está no mundo inteiro, né, Edgar? E mais importante do que essa condição de ser candidato e não ser candidato, é essa amizade que fica, né, esse relacionamento, o Pena que realmente é amigo pessoal do prefeito de Tapicílica da Serra, Jorge Costa, até porque a mulher dele, a primeira-dama, é do nosso partido. Aí, tá vendo? Tem muitas coisas aí em comum, nos unindo aqui, e o Mendes sabe, o presidente aqui do município, o Mendes, ele sabe que desde quando ele pegou o PV, sempre quando ele precisou algumas coisas para o PV, eu como chefe de gabinete, abri as portas, ajudei, sempre a gente fez eventos junto com outros partidos, organizamos vários encontros, e a gente daí é para somar, para unir o pessoal em busca de uma cidade mais justa, uma cidade melhor, onde as coisas sejam mais bem divididas, entre a periferia e o centro, né, porque é isso que nós, políticos de uma nova geração, queremos, uma política moderna, onde nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde aqueles que têm menos possam ter uma vida um pouquinho melhor. Obrigado, Edgar. Lembrando sempre, um degrau após o outro, construímos uma verdadeira cidadania. Por isso, você tem seus direitos, mas também tem seus deveres. Fiquem com Deus. Fui. Obrigado. Obrigado.